Bem-vindos ao Beio de Barbaro, hoje eu vou falar com vocês sobre Ifem, da Patrícia Portela. Bom pessoal, quem me segue por aqui sabe que eu me apaixonei perdidamente pelos dois primeiros livros que a Dublinense publicou aqui no Brasil, da Patrícia Portela. E agora não podia ser diferente, assim que eles anunciaram um novo livro, eu peguei logo pra ler, e esse aqui foi o livro que a gente leu no Clube Dubli de dezembro. Foi maravilhoso porque a gente pôde contar com a participação da Patrícia Portela e discutir um pouco desse livro, que é bem fora da caixinha. Primeiro, contar um pouquinho dessa sinopse dele. Ele conta a história de um país chamado Flândia, em que de repente as crianças ali em idade de alfabetização começam a adormecer e não acordar mais. Elas não estão mortas, elas só não acordam, mas todos os sinais vitais, totalmente a saúde delas tá bem ok. Então isso é um surto que eles não sabem o que fazer a respeito. O que começa com uma crise de saúde, acaba virando uma crise social, porque os professores da cidade escolar, por exemplo, não tem mais trabalho e conforme as crianças crescem, elas adormecem. E aí os professores vão ficando cada vez em uma faixa etária maior sem emprego e de repente as babás não tem mais o que fazer e o sistema todo vai colapsando. Essa história toda é narrada em três frentes principais e também tem uma narrativa moldura. A narrativa moldura é uma conversa mefistotélica, então é a figura do Mephistófeles falando ali que vai ir atrás das mães, que vai fazer as mães passarem por uma provação ali. E no final também tem um desfecho desse arco, né, pra fechar essa moldura. Mas dentro da narrativa em si, a gente tem as três partes que são as notícias da Flândia, que é o nome desse país, né, os flãs, que são os cidadãos da Flândia, então leem esses jornais. Ali tem tanto notícias verdadeiras como falsas e de vez em quando também aparecem algumas receitas de comida, mas que tem algo de subjetivo, algo de poético. Me lembrou bastante a ideia de que as matérias censuradas nos jornais eram substituídas por receitas na época da ditadura, então eu fiquei pensando um pouquinho nisso. Também tem a narrativa, que são os cadernos da Ofélia. A Ofélia é a mãe de uma dessas crianças que demora um pouco mais a adormecer, Então a gente acompanha essa mãe nessa ânsia e nessa vigília sobre a filha desse momento do adormecimento. E em terceiro lugar a gente tem a narrativa da Maria do Carmo, o abecedário da Maria do Carmo. A Maria do Carmo é uma androide que trabalha no sistema de saúde da Flândia e que vai ser responsável pela Z, que é a filha da Ofélia. Então a gente vai ter essa história por esses diversos pontos de vista. Umas coisas bem interessantes sobre esse livro é como a Flândia é esse país que já superou muitas coisas, muitos problemas sociais, e se vê como um grande baluarte dentro desse continente, em contraposição ao Olival, que é o país vizinho para o qual as pessoas começam a migrar quando essa doença começa. E é impossível não pensar que a Patrícia Portela está fazendo uma crítica à própria nação, Portugal. Ela que morou muito mais tempo fora do país em que nasceu do que dentro e que consegue, por esse olhar estrangeiro, tecer críticas ao modo como não só o governo e o nacionalismo português se portam, como também os próprios portugueses. A gente perguntou lá no encontro e a Patrícia Portela disse que toda vez que os portugueses citam esse fator do livro para ela, eles sempre projetam em outro país. Então, ah, você estava escrevendo esse livro na Bélgica, você está criticando a Bélgica, eles nunca consideram que a crítica pode ser sobre Portugal em si. Isso é muito curioso de pensar, porque para nós como brasileiros, no seu olhar que vem de uma colonização, e a gente consciente dessa colonização, a gente na hora identifica essas problemáticas em Portugal. A gente tem na Ofélia, então, a representação dessa mãe muito preocupada e que de uma forma ou de outra acaba se tornando um espelho da própria Patrícia Portela, né? A gente tem aí uma referência fora do livro de que a filha da Patrícia chama-se Zoe, então também é um nome que começa com a letra Z, que denomina a filha da Ofélia, e o fato de que a Patrícia comentou já em algumas lives que o que inspirou ela a escrever hífen é o fato de que teve um caso de imigração em que algumas crianças seriam deportadas e que na época desse julgamento todas elas caíram no sono e elas de fato não acordavam. E após ser determinado que essas crianças seriam, então, mandadas para fora do país, né, de volta aos seus países, começou-se um debate ético de se isso seria possível enquanto elas estão desacordadas. E isso fez, então, as engrenagens dentro da cabeça da Patrícia Portela girarem um pouco. Então, não é... acho que não é exagero quando a gente pensa que existe uma relação desse cuidado materno que se projeta e atravessa a obra da Patrícia Portela e que, ao fim e ao cabo, eu acho que é muito bonito de pensar, né, nesse zelo quando a gente lê que a Ofélia tem com relação à filha, preocupação e uma dedicação total, que eu acho que é demonstrada aqui na arte, mas que tem esse contato com a vida real. A terceira parte, que é da Maria do Carmo, é bastante interessante porque ela estuda como os humanos vivem e ela questiona muito das nossas escolhas e de como nós convivemos socialmente. E por esses questionamentos, a Maria do Carmo acaba se demonstrando ali a pessoa, o objeto, o ser mais humano da narrativa, o que é bastante curioso e o que diz bastante sobre a nossa sociedade, que se baseia em algoritmos, que tem relações muito virtuais. Então, a Patrícia Portela também vai falar sobre os tempos modernos e como a gente se relaciona entre a gente. A Maria do Carmo tem um arco surpreendente, divertidíssimo, e que foi, ao final, o que mais me surpreendeu. Porque a gente tem uma narrativa que leva para um lado, mas eu acredito que não seja uma narrativa previsível. Tem um final que me surpreendeu, só que esse final, ele, de certa forma, ele foi sedimentado. Ele só não é evidente, que é o meu melhor tipo de final. É um final que se justifica, mas que eu não consigo adivinhar. Então, pra mim, é o melhor dos dois mundos. Mais uma vez, a Patrícia Portela me encanta por conseguir me tocar intelectualmente nas críticas que faz e emocionalmente. Não só pela forma, por exemplo, em que a Ofélia e a Maria do Carmo falam dessa relação com a Zê e se relacionam e pensam sobre isso e refletem sobre isso, mas também pela poética com a qual a Patrícia Portela consegue envolver a sua literatura. Ainda que eu acredito que esse aqui fique em terceiro lugar no meu top 3, que só tem três livros da Patrícia Lides por mim. Mas, ainda assim, é um livro excelente. Cinco estrelas, favoritado, perfeito. E que eu fiquei bastante feliz de conseguir concluir no ano passado e poder ter essa conversa com a Patrícia Portela. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam, clicando na bolha com o meu gosto que vai aparecer aqui na tela. Não se esqueçam que pra comprar qualquer livro da Dublinense vocês podem usar o cupom CLUBEDUBLI e ganhar 20% de desconto. Eu vou deixar aqui na mensagem fixada. Não se esqueçam de dar aquele joinha porque ajuda muito na divulgação do vídeo aqui na plataforma. Um beijo. E até a próxima. Música